Não podemos deixar a cura que ela seja pior do que o problema. Não podemos deixar que a cura seja pior do que o problema. Donald Trump, e sabe o que ele falou? Que em 15 dias ele vai tomar uma posição. E eu não quero se adivinhar, não. Se lá na América, a maior nação capitalista do mundo, que todo mundo tem dinheiro, que crédito é fácil, o cara já está pensando em abrir tudo, é o que ele está já dizendo aqui. Porque pior do que a doença vai separar todo mundo. Olá povo abençoado do Brasil. Eu vou falar aqui sobre assuntos muito importantes, pertinentes. Coronavírus, o Código 19, coronavírus que é mais conhecido. Posições do presidente Bolsonaro e críticas à China. Eu vou dar dados aqui que você não viu a imprensa dar. Você não viu em jornal nem ninguém falar. Os dados que eu vou dar aqui, que são importantíssimos. É da CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e da Organização Mundial de Saúde. Mas para eu poder chegar nesses dados que você não viu jornal nenhum, televisão nenhuma falar, eu tenho que começar pelos dados que todo mundo sabe, para você entender esses outros dados que você não ouviu falar. Então vamos aos dados que você sabe. sobre o coronavírus no mundo. Tá bom? Os dados. Até hoje, o dia que eu estou gravando, o dia 23 de março, perto de 15 mil pessoas morreram. Agora vamos ver os dados que estão aí, dados comprovados, de pessoas que morreram. De 0 a 9 anos ninguém morreu. De 10 a 39 anos 0,2. De 40 a 49 anos 0,4. De 50 a 59, 1,3. De 60 a 69, 3,6. Acima de 70, isso é 70 a 79, 8% e acima de 80, 14,8. Agora preste atenção a esse dado. Não tem uma prova que uma pessoa com saúde normal morreu. As pessoas que morreram, que está provado, pessoas com deficiências, diabetes, problemas de coração, problemas de pressão, problemas de pulmão e séries de doenças do organismo. Nenhuma pessoa normal com saúde morreu até hoje. Agora eu vou para dados que você não ouviu. E são dados, estou repetindo, do CDC, o Centro de Controle de Doenças Americano, e da Organização Mundial de Saúde. Preste bastante atenção. De 2017 a 2019, nos Estados Unidos, morreram perto de 75 mil pessoas com a gripe e influência. 75 mil. Significa 25 mil por ano. Hoje, a média de morte por pessoas da gripe e influência está perto de 8% de quem pega. Hoje, a média de quem pega coronavírus está na casa perto de 4%. Significa que a influência é o dobro de probabilidade de morrer do que o coronavírus. Esse é o primeiro dado. Agora, espante e se arrepie. No mundo, por mês, morrem 125 mil pessoas com tuberculose por mês. Significa que de janeiro a março, já morreram aproximadamente 350 mil pessoas de tuberculose. E não tem pânico nenhum. Em contrapartida aos mais um pouquinho do que 15 mil do coronavírus. Agora, o dado que eu vou falar é para arrepiar cabelo. No mundo, aproximadamente morre por ano 1,1 de seres humanos por fome. No mundo. Você sabe o que significa isso? Perto de 80 milhões de pessoas morrem por ano de fome. Sabe por que as nações poderosas não estão? Não é, hein? Porque a fome não é contagiosa. E a gripe é mais democrática. Gente, esses são dados para serem analisados que eu estou passando para vocês. Eu não vim aqui menosprezar, dizer que o coronavírus não tem importância. Eu só estou mostrando dados e que não são dados de fake news. Não é dado de blogueiro. Não são dados de alguém que está falando. Agora eu vou para o outro lado da moeda para você pensar e para você analisar. E aqui eu começo a colocar o presidente da república. Eu posso até discordar de alguma palavra do presidente, sabe? Que de vez em quando o estilo dele, certo? Ele confunde a posição dele de presidente com cidadão, com deputado. Alguma palavra não bem colocada no início dessa história de coronavírus. Mas o que ele está falando agora eu pactuo. E alguns especialistas, que eu não sou nada nessa área, também começam a pactuar. O que a gente tem que pensar? Preste atenção. E Deus é que nos livre. Se continuar tudo fechado por mais 20 dias, não tem dinheiro para pagar salário para ninguém. Vão começar a mandar a gente embora. Como é que fica o pobre? É muito bonito na Europa e na América fechar tudo por 20 dias, onde o povo tem um outro padrão, nível financeiro, reserva em casa, nível de salário. O Brasil com 12 milhões de desempregados e com 90% da população ganhando até 3 salários mínimos. Como é que esse povo vai comprar remédio e vai comprar comida? Se não tiver trabalho, o Instituto Pará é apenas uma conjectura. Vocês não acham que o caos social pode ser pior do que a consequência de coronavírus? Essa é uma decisão que as autoridades têm que tomar. O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, publicou agora há poucas horas no seu Twitter. Eu vou ler o que ele publicou. Não podemos deixar a cura que ela seja pior do que o problema. Não podemos deixar que a cura seja pior do que o problema. Donald Trump. E sabe o que ele falou? Que em 15 dias ele vai tomar uma posição. E eu não quero ser adivinho, não. Se lá na América, a maior nação capitalista do mundo, que todo mundo tem dinheiro, que crédito é fácil, o cara já está pensando em abrir tudo, é o que ele está já dizendo aqui. Porque pior do que a doença vai ser parar todo mundo. Parar todo mundo. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista domingo, dia 22, alertando para isso. alertando para essa questão. O que vai acontecer se 20 dias governadores e prefeitos fecharem tudo? Qual é a consequência pior? Do coronavírus? Ou de convulsão social? Ou será que não é melhor pessoas que têm qualquer doença no seu organismo? Pessoas idosas serem mantidas separadas? Se você não é só resfriado, não é só gripe, tosse e febre, não. Se você tem alguma debilidade no seu organismo, fique em casa. Não saia. Se você é uma pessoa daquela área mais perigosa, acima de 70 anos, não saia de casa. Não é melhor? Pense. Não podemos analisar essas questões com paixões loucas. Não podemos analisar isso de maneira emocional. Tem que ter análise fria. Governantes, que são os olhos do povo em cima, tem que ter muita seriedade e cuidado com medidas, para não serem medidas politiqueiras, que vão acabar causando desastre na nação. A gente tem que pensar muito bem. Eu estou orando. Eu estou pedindo a Deus. Para Deus livrar essa praga do país. Agora, eu vou dizer para vocês aqui. Eu tenho, não é pastor não, tá? Eu tenho mar de 300 funcionários na minha organização. Na igreja, zeladores, vigias, pessoal de administrativo, pessoal de logística, pessoal de manutenção, de engenharia. Eu tenho mais de 300 funcionários. Como é que eu vou pagar essa gente se eu não tenho recurso? Como é que o dono da loja, o shopping, o dono de alguma coisa, a indústria, como é que ela vai parar? Como é que ela vai pagar se ela parar e se houver uma redução drástica de encomendas? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Pense, gente. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu fiquei, não fiquei não, eu estou indignado de ver como nós temos uma imprensa. Não são todos, tem jornalistas sérios. E eu falo com alguns deles, que o que eu falo eles publicam. Não torcem nada. Mas como? Grande parte da imprensa pode ser vagabunda, inescrupulosa de fazer pesquisa de opinião no meio do pânico para ver a popularidade do presidente. Isso é uma vergonha. Querer tirar proveito político do pânico da população. Isso é uma vergonha. Acabou tudo? Faça pesquisa assim. Mostra. Se o presidente errou, acertou. Faça assim. Mas no meio do pânico é uma covardia, é uma bandidagem. Eu quero dizer que eu compartilho da opinião do presidente da república. Nós não podemos manter tudo fechado por muitos dias, que nós vamos ter um caos social. Como é que o pobre vai comprar comida? Eu compro. Você tem dinheiro para estocar remédio e comida. E o pobre? E o operário que não tem salário? Como é que é? Vamos deixar de besteira e vamos ter responsabilidade? Essa imprensa, que durante quase todo o tempo só mostrou caos. Só provocou e produziu pânico. E agora eu vou chegar para a China. Deixa eu chegar na China. Fizeram a UE. Temos que pedir desculpas. O presidente tem que pedir desculpas diplomáticas à China pelas ofensas do filho dele. Minha gente, o meu amigo, procurador da república, Guilherme Shelby, disse uma coisa sensacional. A imprensa com os bolsonaros são tigres. Com os chineses são verdadeiras gazelas. De onde veio essa porcaria? Da minha casa ou da tua casa, por alguma casa? As últimas pragas do mundo vieram de onde? Da China. Eles tinham que ser censurados na ONU. E agora? Agora o presidente da China acaba de dizer a China tem que tomar a dianteira do mundo. Cretino, bandido, vagabundo, inescrupuloso. Desde novembro, que eles sabiam do coronavírus. Por que não anunciaram ao mundo? E olha, que coisa estranha. Que coisa estranha. Como é que a China, com um bilhão e trezentos milhões de pessoas, consegue controlar uma enfermidade apenas numa região? Ah, meu Deus do céu. Ei, ei. Me engana que eu gosto, gente. Como é que a China consegue controlar apenas uma região e um dado? Vocês sabiam que é a China que tem o kit pra mostrar quem está ou quem não está com o coronavírus? Que coisa interessante. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu nunca acreditei em comunista. A ideologia deles é a seguinte. Em nome da causa, matem o que tiver que matar. Vamos lá, vamos pra dados. A revolução que mais derramou sangue no planeta Terra foi a revolução comunista. Mataram mais de cem milhões de pessoas. E eu vou acreditar na pureza e na honestidade desses canárias. Nunca. Nunca. Pela causa e por aquilo que eles querem, eles fazem qualquer coisa. Eu estou desconfiado, sim. A Fox, a televisão americana Fox, tem metido o cacete, descendo o pau. O nome do vírus é vírus chinês, sim, senhor. E a imprensa esquerdopata protege. Parabéns, deputado Eduardo Bolsonaro. Parabéns pela coragem de falar a verdade e não ser frouxo nem covarde. Parabéns, presidente Bolsonaro, de não se dobrar a essa mídia pra pedir desculpa e perdão pela verdade que todo mundo sabe. Minha gente, eu tenho feito a minha parte, eu tenho orado. E aproveita aqui pra quem não assistiu vídeo nenhum. Pra quem não assistiu vídeo nenhum. Pra quem não assistiu meus vídeos. Eu, disse que a igreja não pode fechar a porta. Pastor, bababá. A igreja é um hospital emocional. A igreja é um hospital espiritual. Vocês não tem ideia. Só agora no domingo, dia 22. Três dias depois começou a fechar tudo. O que chegou de gente em pânico, depressiva, chorando, pensando em suicídio. E uns inconsequentes, ridículos. Que é deixar a igreja aberta por causa de grana. Maliciosos, inescrupulosos. A igreja tem sistemas online pra dar oferta e dízimo. Deixa de pataquada. Eu ampliei o horário de igreja aberta. De nove da manhã, nove da noite. E com o pastor lá. Inclusive eu. Pra atender essas pessoas. Não importa se chegar alguém doente lá. O risco é nosso. É meu papel como pastor. Se você não viu o vídeo, eu queria deixar isso aqui também. Pra uma meia dúzia de linguarudo. Que não sabe nada. Que governo, estado e municipal. Não tem poder pra fechar a igreja. Nem religião nenhuma. E se eu ficasse calado amanhã. Qualquer prefeito e governador ia fechar. O que bem entendesse qualquer coisa. A igreja tem um amparo diferenciado na constituição. O lugar do culto é inviolável. Não se pode violar. E tem a proteção do estado. Eu provoquei a justiça. E eu sabia o que eu queria. Pra isso. Não pode deixar a igreja fechada. Suspende o culto. Várias partes do mundo estão fazendo a mesma coisa. Deixa a religião aberta. É terapêutico. Não é só aqui no Brasil, não. Vários. É na Itália. É na Inglaterra. E vai por aí afora. Pensem no que eu estou falando. E eu continuo aqui como pastor pra deixar uma palavra final. Eu quero declarar. Porque se eu não crescer, eu não podia falar. Em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará na tua casa. Deus guarde a casa de cada brasileiro. Deus livre o Brasil dessa praga. Que as maiorias dessas pragas que estão no mundo hoje, vieram da China. Essa que é a verdade. Dou a quem doer. Que Deus guarde. E possa extirpar. E que nenhuma previsão catastrófica sobre a nossa nação se confirme. Mas caia por terra. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.